O Yuta não vai morrer e isso abre margem pra ele se tornar um novo Kenjaku em Jujutsu Kais. E eu não digo somente da aparência, não. Fora isso, de fato, o nosso advogado Riguruma ainda tá vivo. E cara, parando pra analisar um pouco, ninguém tá morrendo, na verdade, em Jujutsu Kais? Daqui a pouco o Gojo aparece falando aqui que, na verdade, ele fingiu, né, forjou a morte dele, que, na verdade, ele só queria ver o pessoal lutando pra ver como é que ele saía. Mas calma que eu já vou explicar todos os detalhes desse último capítulo 269 de Jujutsu Kais. Só que antes, vocês já sabem, né, deixa o bendito like pra dar aquela engajada, se inscreve que não é inscrito, ativando as notificações pra receber novos vídeos quando eu lançar. Mas, enfim, indo pra o que interessa, basicamente, o capítulo começa mostrando aqui uma lojinha de doces, aonde é mostrado a Meimei conversando com o véio óbvio. E, do nada, é cortado mostrando aqui o sermão que a Maki tá dando no Yuta, que nada mais é do que a continuação do último frame do capítulo anterior, da, basicamente, alguém gritando, Yuta, seu imbecil. Então, basicamente, ela diz aqui, não é porque voltou pro seu corpo original que estou de bom humor, entendeu? E é, então, que o Megumi, Itador e a Anubara chegam. Inclusive, ele fala aí, Maki. Ela pergunta se tá tudo bem, então ele fala, Lá minha cabeça ainda tá às 11. Mas é, de fato, por o efeito do vazio imensurável. Só que, na verdade, eu só queria desculpar adequadamente com todos. Então, ela fala, deixa quieto, até porque você não tem pelo que se desculpar, né? O Itador interrompe falando, na verdade, eu tenho. E o Kusacaba interrompe falando que o problema começou quando o Gojo não te matou, Itadori. E você é uma vítima do terrorismo jujutsu do Kenjaku. Aliás, já revelando aqui, foi um dos que eram rigorosamente a favor da sua pena de morte. Se não fosse pelo Yaga-san, não estaria aqui. Mas, particularmente, não acho que nenhum de nós estejamos errados. A verdade de cada um se entrelaçou. Por isso que estamos aqui. Então, vocês também não precisem se tirem culpados. Vocês são jovens descuidados, então ajam como jovem. Deixem o estresse pra os de meia-idade aqui. E aí, que finalmente o Itadori toca num ponto que eu também queria saber. Qual é a teoria pra volta do Okotsu pro seu corpo? Já que a probabilidade dele voltar pro próprio corpo era de quase zero. No caso, voltar e sobreviver. Então, ele explica. Foi graças a Rika. Quando a Rika não possuiu o corpo do Gojo. Pensei que a conexão entre eu e a Rika havia se perdido. Mas, na verdade, a Rika continuou reparando e preservando. Com a técnica amaldiçoada reversa, meu corpo tratado pela Ieri. Pensei que fosse morrer no momento em que a técnica amaldiçoada do Kenjaku foi esgotada pelo Domingo. Então, a MMA diz. Isso foi um pequeno erro de cálculo, né? O rumor era que o Kenjaku conseguia agir mesmo após uma expansão de Domingo. E o Kossakabe complementa aqui falando. Acho que foi capaz de separar e usar várias técnicas amaldiçoadas intencionalmente por um meio, certo? Provavelmente por uma aplicação de técnica de barreira. Há uma diferença de precisão entre um jogador milenar e uma cópia robótica. Então, ele responde dizendo aqui. Após recuperar a técnica amaldiçoada, eu, que estava em um estado de animação suspensa, me reconectei com as técnicas externas. A Rika, e assim, finalmente, chegamos aqui. Lamento por tê-los preocupado tanto. De qualquer forma, já chega dessa conversa. Então, a Maki continua. O problema mesmo é que se o Yuta tivesse lutado direito, poderíamos ter vencido mais facilmente. Para recomeçar, eu que deveria ter ido no ataque surpresa contra o Kenjá. E depois, o plano da espada do carrasco do Riguru. Mas se tivéssemos combinado isso com a fala amaldiçoada remota do Togi, teríamos vencido facilmente. Afinal, poderíamos ter deixado um gravador de voz com o Riguru. Enquanto é explicado aqui no canto, a fala amaldiçoada não pode ser ativada em múltiplas instâncias. Enquanto a gravação estiver sendo reproduzida, é considerada ativa. Então, só é possível ter um gravador de voz. É quando todo ele interrompe a Maki, falando assim, Errado! Você é incapaz de ser alvo da técnica amaldiçoada bugiugi. Mesmo o Okotsu teria um grande risco em realizar um ataque surpresa sem a minha ajuda. Além disso, o poder do Okotsu e da Rika ainda eram necessários para impedir o controle da técnica de manipulação de espíritos amaldiçoada. E o Panda ainda complementa falando aqui, A fala amaldiçoada do Togi foi usada no timing certo, que evitou uma reação. Se o Sukune estivesse em boa forma, ele reagiria e não morreria, né? Então, ele basicamente concorda, eu acho, né? Porque ele só fala ovo de salmão. Ovo de salmão? O que é isso, cara? O Sukune estava apenas brincando. Poderia ter me matado quando bem quisesse se o Okotsu estivesse lá. Ele teria simplesmente me matado rapidamente. Sim, isso mesmo. O Riguruma está vivo e ele continua aqui falando. Além disso, a fala amaldiçoada é fácil de ser contra-atacada, certo? Foi eu quem decidiu que a fala amaldiçoada deveria ser usada dentro da barreira do domínio do Okotsu, quando não houvesse ameaças por fora. Afinal, formas de violência são proibidas no meu domínio. E o Kusakabe ainda diz aqui uma coisa que eu também diria, que ainda assim é assombroso que alguém que é feiticeiro há dois meses ainda conseguiu sobreviver ao fucking suco. Ele fala que na brincadeira sobreviver é difícil de dizer, não é? Bom, só sei que a Maki interrompe de novo e fala assim, mesmo assim, aqueles reforços estrangeiros, no caso aqui referindo ao Miguel e o Larue, se estivessem lá desde o início, a história ter sido diferente. Bom, parando pra pensar, se todo mundo fosse, entre aspas, de uma vez, eu acho que também seria um pouquinho mais vantajoso pra eles, ou na verdade não. Até porque, como o próprio Riguruma diz, que o Sukune, em uma situação dessas, basicamente ele ia matar o alvo mais perigoso, no caso aqui o Riguruma, né? Que tinha a espada do carrasco, que era só encostar no próprio Sukuna que ele morreria. Ou seja, teria que ser algo completamente calculado como foi, entre aspas. Ela já pega ele aí pelo colarinho e basicamente ele tenta se explicar, né? Aqueles dois me disseram que não viriam, eu disse que talvez eles viessem, não disse? Então ela diz aqui, é, mas eles vieram, não é? É quando o Itador tenta aliviar a situação pro lado aqui, né, do Yuta, dizendo aqui, foi graças à ferramenta amaldiçoada do Okotsu que conseguiu esconder meus dedos. No caso, aquelas duas luvas, né, aquele instrumento que ele tava utilizando. Só que a Maki, ela solta aqui uma coisa que até faz sentido, qualquer luva serviria, não é? Que fosse numa lojinha. Daí ele novamente aqui, né, tenta defender, ah, foi graças ao Okotsu que conseguimos impedir o segundo domínio do Okotsu. Só que o Itador não desiste, né, tenta aliviar um pouquinho mais. Foi graças ao Okotsu que conseguimos impedir o segundo domínio do Sukuna. Então ela fala, por isso eu gostaria de ter feito algo antes. Assim, não teríamos nem chego nessa situação. Então o Hakari diz aqui, foi bom podermos aguardar dentro da Rika, não foi? Que que é isso, Yuta? Você tá deixando os caras entrar dentro da Rika? Que que é? Após o Gojo, conseguimos perseguir o Sukuna sem demora. E também separar o Uraume do Sukuna rapidamente. Isso tudo graças ao Okotsu. É mostrado que aquela saga que eles tinham várias telas, né, assistindo a luta do Gojo contra o Sukuna, basicamente, na verdade, era dentro da Rika. Enquanto o Todo ainda fala que também tive uma grande responsabilidade nisso. Estive trabalhando com a Mismei pra me preparar para o domínio do Sukuna, mas não consegui capturar o Shouzu e meu brother Itador. Então aqui Hara pergunta, problema com o alcance da técnica amaldiçoada? Então ele responde, não, é mais uma questão de energia amaldiçoada do Sukuna do que da distância. No centro daquele domínio, a energia amaldiçoada do Sukuna era tão forte que não consegui captar a energia amaldiçoada dos dois. E o Inu se insere aqui na conversa falando, eu também estava no centro, mas como o Yu e se recuperam rapidamente, isso também é culpa minha. O Shouzu poderia ter sido salvo. E o Itador, ele fala, se tivesse acontecido, eu teria morrido. Ninguém teve culpa. Ou seja, de fato, o Shouzu morreu. Não tem como ele voltar. Então a Maki pensa um pouquinho e fala que, ah, também não quero só culpar o Yuta, sabe? Tomei dois fugores negros, afinal, mas esse cara... Então ele fala, ah, esquece. Então todo mundo começa a se explicar, falando que poderia ter ajudado um pouco mais, e não sei o quê. O próprio Hakari, que ficou tomando um chazinho com a Uraume, só pode. Diz aqui, eu também planejava enfrentar o Sukuna depois de acabar com a Uraume. Eles eram bem fortes. A Nobara, bom, eu dormi até o último minuto, então eu tô por... Daí então o Yu começa a se achar, falando que, bem, parece que todos vocês têm seus próprios motivos pra refletir, mas ninguém pode negar que o melhor jogador aqui fui eu. A Kihara então diz aqui, você entrou em pânico no meio da luta e me deixou patente. Então ele se explica, você é pesada, Kihara. Obviamente ela ficou brava tentando bater, ele fica puxando o saco da irmã. Onde a mesma diz aqui, não vou negar, minha vida é inestimável e não vale a pena correr o risco por algo que não possa ser trocado por dia. Então o Hakari muda completamente de assunto, falando que o novo estilo das sombras fala do voto de não vazar sobre o domínio simples. O Kusakabe, que é mais experiente nessa ocasião, diz aqui, É isso aí, o voto de herança da escola domínio simples foi criado originalmente pelo seu criador, a Shia Sadatsuna, para evitar que as técnicas vazassem para os mestres de maldições. No entanto, a Meimei complementa, com o passar das gerações, o novo estilo das sombras perdeu seu caráter de interesse público e o domínio simples tornou um segredo comercial, por assim dizer. Bom, muita gente ficou sem entender nada, né? Assim como... Em suma, eles monopolizaram as técnicas, recrutam discípulos e os impõem votos irracionais. O novo estilo das sombras também é um refúgio para feiticeiro Jujutsu que não possuem técnica amaldiçoada. Então aqui um exemplo, né? O todo aprendeu Kotsukomo e aprendeu através da técnica do Mechama. Sendo assim, qual é o problema do voto de não ensinar as técnicas para quem não é discípulo do novo estilo das sombras? Então ela responde, é que essa é apenas uma parte do problema. Além disso, não se pode recusar um chamado de missão do chefe, o que leva aos outros problemas. Dentre esses problemas, o maior é o tempo de vida. Em termos de Jujutsu, isso vai além de um voto ou técnica amaldiçoada. É mais como uma maldição, embora controverso, dizem que o chefe da escola do novo estilo das sombras absorve o tempo de vida dos seus discípulos. Enquanto isso, no novo estilo das sombras, ninguém sabe quem é o chefe da escola. Portanto, embora o contrato de tempo de vida realmente exista, não se sabe como ele é cumprido. Existem vários discípulos velhotes que viveram bastante, sabe? Se o chefe da escola morreu, um de seus discípulos mais velhos se tornará um novo chefe. Mas não há como descobri-lo até que o próprio se revele. Então, Kusakabe explica, somente o chefe da escola pode desfazer os votos do novo estilo das sombras. E pelo que sei, não há ninguém entre os discípulos mais velhos que tenha informações sobre o chefe da escola. A Meimei pergunta, então, ele não está lá, certo? O Kusakabe com essa cabeça e fala que eu sou o chefe da escola do novo estilo das sombras. Portanto, o voto do domínio simples e a maldição do tempo de vida já não são mais um problema. Então, a Meimei puxa uma sardinha aqui, né, do irmãozinho dela falando aqui, mas, ao menos, deixa um pouco de benefício pra quem for novo aqui, né? Mas quando o Yuri se tornar o chefe da família, ele vai receber uma bela mesada dos discípulos. E, finalmente, é cortado, mostrando aqui a continuação lá do início do capítulo. O velhinho pergunta aqui, quanto? Ela, então, responde, estou falando da sua vida. Ele diz, por quê? Como soube que sou o chefe da escola? Então, ela diz, só perguntei pra alguém que sabia expandir o número de discípulos pra se tornar uma força influente e que parava aos três grandes clãs. Você planejava dominar o mundo do Jujutsu inteiro, incluindo o alto escalão, não é? Então, ele, sem muita palavra, diz aqui Tengen. Enquanto ela continuava, isso custaria um longo tempo. Havia um cenário que você gostaria de testemunhar, mesmo que isso significasse absorver o tempo de vida dos seus discípulos, não é? E, de fato, uma grande ambição que não pode ser comprada com dinheiro. Mas, sabe, coisas mais importantes que dinheiro não podem ser protegidas se você não tiver dinheiro. Se não existisse um monopólio do domínio simples, muitos feiticeiros não teriam que morrer, não é? E agora, com o clã Zenin destruído, se, nesta batalha decisiva, o clã Camo e o clã Gojo caírem junto, então... Enfim, acima de tudo, você tentaria ferir o meu irmãozinho. E, por isso, era inevitável que acabasse assim. Então, chegamos aqui no fim do capítulo, mostrando que... Bom, ela muito provavelmente matou ele. Muito provavelmente não, né? Ela matou. O preço é a sua vida. Restam mais dois capítulos pro grande final. Resumindo a respeito disso, ela matou aquele velho... Procusa acaba ficando no lugar. E, assim, então, acaba com o monopólio da técnica do domínio simples. E, bom, eu achei esse capítulo bem mais ou menos. Até porque, na verdade, pelo título, a argumentação... Tá mais pra um capítulo somente com explicações do GG Akutami para a comunidade de Jujutsu Kais. Até porque, se for ver, Geralt tinha bastante questões a serem respondidas. E ele respondeu quase todas. Mas, por fim, é isso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Inclusive, quais questões vocês pensam que não foi respondida. Ou sei lá. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. E aí E aí